Fala meus camaradas e minhas camaradas, Maciel Miranda por aqui e ó, hoje eu vou falar dessas máquinas aqui que eu tenho Essa máquina da UAU Clipper, 100 anos, 1919 e essa máquina aqui, Angel Pro League Se você tá com dúvida, eu ainda não falei dessas máquinas aqui, se eu não me engano, tem vídeo, mas não é igual a isso que eu vou falar Se você tá com dúvida em comprar máquinas, cara, eu vou te indicar, essa aqui já tem um tempão Não tem a data certa, mas já tem mais de ano aí que eu tô trabalhando com ela Essa máquina é excelente, cara, a carga dela dura o dia todo Eu não vou falar especificamente de termos técnicos, eu acho que no meu canal tem um vídeo eu explicando sobre essa máquina Mas esse vídeo aqui é pra te ajudar, se no caso você gostaria de trabalhar com a máquina dessa, gostaria de comprar Só que você não tem dinheiro, não tem crédito aí no cartão de crédito pra você comprar Como essa máquina aqui dura muito tempo, você pode comprar essa máquina aqui e ir pagando ela, porque ela se paga, entendeu? E eu vejo que muitos seguidores meus não tem condição financeira agora de comprar Porque essa máquina aqui custou mil reais na época, não sei quanto tá agora, mas eu vou ver depois por preço aqui Essa aqui deve estar hoje uns 600, mas ela tava uns 300, eu não sei, mais ou menos vou colocar o preço aqui Então se você quer comprar essa máquina aqui, quer conseguir comprar, eu vou te ajudar Vou dar uma dica, vou te ajudar a comprar aí essa máquina, então fica ligado nesse vídeo até o final É o seguinte pessoal, esse vídeo aqui tem o patrocínio do Banco Pan Que é o nosso parceiro aí, tá patrocinando esse vídeo O que que acontece com o Banco Pan? O Banco Pan tá dando aí, liberando linha de crédito Pra quem criar sua conta digital lá no banco deles, beleza? Mas só por esse link que eu vou deixar aqui na descrição Se você criar sua conta lá, eles vão já te liberar aí um dinheiro pra você comprar Você já vai ter um crédito pré-aprovado aí no Banco Pan, né? Ah, e tal, no Score precisa de nada disso Você só abre a conta digital, é um projeto deles lá Você abre a conta digital por esse link aí Você já vai ter um limite pré-aprovado aí de até 3 mil reais, tá? E aí você já vai poder comprar sua máquina aí, o kit de máquina que você tá precisando, né? Se você também não tem aí, não quiser comprar a máquina, você pode fazer outras coisas Você pode comprar produtos aí pra revender na sua barbearia E o link da descrição dos produtos também O link dos produtos pra você revender também vai tá aqui na descrição Então é uma oportunidade pra você Ah, mas aí você pode pensar Ah, mas aí eu vou pagar juros e não sei o que e tal Tá, você vai pagar um jurinho lá no Banco Pan, cara Mas é o seguinte É igual eu te falei Você vai comprar uma máquina dessas financiadas Se você não tem condição Se tem condição de comprar à vista Se você não tem condição Você vai comprar uma máquina dessa financiada, cara E ela não acaba Ela tem garantia de um ano Então ela vai te pagar Entendeu? Pra você trabalhar com material legal aí Pra você trabalhar com material diferenciado Pra você executar os cortes que você precisar Cara, nesse caso, esse canal aqui é pra ajudar vocês Eu venho procurando forma de ajudar aí Principalmente os barbeiros que tá começando Os barbeiros de bairro Pessoal que não tem condição ainda Ou que, né Barbearia pequena Barbearia igual a minha mesmo Então esse canal é pra ajudar vocês Eu venho procurando soluções aqui Pra te ajudar Então eu consegui essa parceria com o Banco Pan E não só pra barbeiro E não só pra barbeiros É pra qualquer um, tá? Você que gosta dos meus vídeos aí Me segue Serve pra você também Só cria sua conta digital Como é que faz, Marcel? Vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, tá? Se você estiver no YouTube Vai ter o link Se você estiver no Instagram Vai ter a Nabil, tá? Ou no Instagram Você pode me chamar no direct E se você estiver no Facebook Você pode me chamar lá no message também, tá? Show de bola? Então é isso, pessoal Vou deixar aqui na descrição Esse crédito aí Com o projeto do Banco Pan aí Tá promovendo aí Pra você ter uma linha de crédito aí Pra você fazer o que quiser, tá? Ah, Marcelo Essa linha de crédito é de quanto? Cara O valor é o pessoal do banco lá que determina Eu só sei que não é menos de mil reais não, tá? É de mil reais pra cima, tá? Só isso que eu sei Depois entra lá Quando você for baixar o app Já baixa o aplicativo do Banco Pan Você vai ter lá todas as informações Tá bom? Então pra você pegar dicas como essa aqui Pra você estar sempre aí antenado E sempre recebendo oportunidades, tá? Se inscreve no canal Ativa o gostei Dá um gostei se você gostou Me ajuda aí, filho Ativa o gostei E clica na notificação aqui embaixo Pra toda vez que eu postar um vídeo Aparecer aí pra você Show Porque senão você não vê os vídeos E o YouTube não mostra, tá? Fica mostrando outros vídeos Que não tem importância pra você Beleza? Foge abraço Espero que tá ajudando vocês aí E a gente se fala Valeu Qualquer dúvida que você tiver Comentários aqui É nóis Tchau